Juliette se diverte com o filtro, junto com os seus sobrinhos, que caíram na brincadeira, da pitica, e eles caíram na gargalhadas aí se depararem com a aparência deles diante do filtro. Já Halisson não estava para a brincadeira, e vocês o que acharam, da aparência deles? Já hoje Juliette ficou decepcionada com ela mesma, já que pegou pesado no treino e fez dieta, mas não está vendo nenhum resultado. Eu jurando que estava abalando. Sobre a sua dieta que não perdeu nenhuma grama. Confira e deixe o seu comentário. Terminamos, em nome de Jesus. Hoje eu gravei vídeo das mães, gravei vídeo de música, vídeo de São João. O que mais? Fiz duas maquiagens, tirei e coloquei. Gravei o vídeo da casa de novo, sem acelerar muito, porque eu levei o vídeo meio que para ver se o que eu tinha feito não tinha ficado bom. Vamos tirar uma mensagenzinha do dia. Que a gente é cringe, aqui a gente é cringe. Já está acabando, viu? Durou uns cinco anos, brincadeira. A persistência é o caminho do êxito. Obrigada aí, galera, do caminhão. Qual é isso agora, hein? Qual que é, Ralfson? Qual que é, Ralfson? Cadê? Ralfson. Olha para a câmera, Ralfson. Pedro, nem morar, ó. Não vai morar para... Mindi, Yang. Coisa estranha. Cadê? Ralfson. Ralfson. Negócio feio. Fala. Parece um peixe. É, parece um peixe. É, cara de peixe. Um peixe com os dentinhos da saia. Cara de peixe. Deixa eu ver tu. Vai, Gabriel. Cara de nemo. Fala. E o quê? Oxi. Essa tela aqui, ó. Espera aí, vem cá, Minha. Caraca, velho. Aê, galerinha. Ai, eu não tô comendo. Minha gente, eu jurando que tava abalando, é, com a minha dieta de uma semana, foi meio pesada, não perdi uma grama. Eu espero que eu tenha, que eu tenha substituído por músculo, porque eu estou me esforçando. Mas, fiquei passada. Me inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Um grande abraço e fique com Deus.